Com a Estrela da Morte destruída, a frota está enretirada e esta lua está cheia de rebeldes. Precisamos evacuar a base e voar para outro sistema. Os rebeldes querem roubar um andador e usá-lo contra nós. Atrasem-os o quanto puderem. Não deixem eles tomarem o controle de sistemas críticos. Eles vão atacar três posições. Mexam-se! 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 Abenço Comente! A sala de computadores está sob ataque. Granada preparada! Onde você pensa que vai? Onde você pensa que vai? Atenção ainda pode escapar. Desapeio. Rastros travados. Não há como se esconder. Morra. Não há como se esconder. Não há como se esconder. Entregue-se ao comandante e vocês viverão. Isso é uma distração. Vocês têm chance. Não é um grande problema. Olhos abertos. Você é meu. Não vale o meu tempo. Não vale o meu tempo. Não vale o tempo. Forças rebeldes derrotadas. Todas as forças retiradas. Vamos sair de endo. Não vale o tempo. Não vale o tempo. Vamos lá. Tchau, tchau.